Eu tô me lembrando aqui do filme do Torrica, vocês fazem uma dúvida muito boa, você e a Samanta, a minha expressão, é assim... Cara, eu e o Samanta, a gente se dá bem mesmo, a gente tem uma química, a gente tem uma conexão... Eu assisti um, ainda não assistiu dois. O filme do Pedro Otônio, o Pedro Otônio, meu grande irmão, maravilhoso, ele fazia lá o prêmio Multishow de humor, a gente tava fazendo vários filmes, né? E vocês fizeram uma química muito boa, né, cara? Porque você... O Torrica é o quê? Vocês são dos subúrbios, aquela coisa toda, bababá, bebê, bebê... E como é que foi essas filmagens que vocês fizeram? Foi uma loucura, aconteceu um monte de coisa. Aconteceu tiroteio, a gente teve que ir todo mundo pro chão. Sério? Pode falar isso aqui, será? Ah, claro, claro, não, não, é até bom falar. Não sei se pra produção isso é bom. Não, brother, pode falar. Teve, a gente, na cena... Teve tiroteio de verdade? Teve. Tá brincando? Teve. No meio do filme? É, porque ela morava numa comunidade, a personagem, né? A gente foi filmar no... Onde que era? Eu esqueci agora o nome. Não vou tentar lembrar, não, porque senão eu vou demorar. Mas a gente tava filmando num lugar onde tava rolando uma guerrazinha de traficante. Guerra de facção, essas coisas. É. Aí, de repente, a gente filmando, começou um tiroteio e a gente ia pro chão. Tá brincando? No meio do filme, malandro? São coisas que acontecem, hein? Um calor de 50 graus, eu com um negocinho de pele. Você já tava rica, já tava rica, já tava... Não, foi a hora que o cara bate lá pra falar que ela... pra levar ela pro escritório. Mas porque vocês filmavam dentro da comunidade, vocês filmavam na comunidade mesmo, vocês filmavam no... Foi. Uma locação era lá mesmo. E aí, no meio do filme, tiroteio o membro e a Vera e todo mundo no chão. Todo mundo no chão. Que loucura, Bralha. Pô, isso aí é... Fazer cinema é difícil. Cinema é difícil. É perigoso, cinema. Eu já quase morri algumas vezes. É mesmo? Fazendo cinema. É. Não, as pessoas acham que glamour não é, gente. Tem nada de glamour. Você passa mal, você foi... São horas e horas... Às vezes entra a noite toda, né? Fica a noite toda, você ali no frio. Mas porque você, esses filmes aí que você fez, aí é coisa mais... O Malandro Errado que deu certo, eu fiz... Foi tranquilo? Tranquilaço, bicho. Pô, a direção do Marco Antônio de Carvalho, na melodrama... Da mãe do Pedro Antônio, do melodrama, da Glócia de Amargo, é... Foi tranquilaço, bicho. Pô, não tô entendendo essa sua parada de se jogar no chão. Não, mas... Mas pode acontecer. Não, 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 tô dizendo, isso é uma coisa muito grave. A locação era melhor, né, Sérgio? Não, tô dizendo, essas coisas são os riscos do ator, né, cara? É, não, tem, a gente corre, um monte de risco aí. Você não pode adivinhar quando você tá fazendo lá, escalonando, que vai um dia, naquele dia que você marcou, vai ter um tiroteio. Vai acontecer. Vai acontecer. Tchau. Tchau.